a câmera está acabando a bateria, traz ele bem para cá o leme puxa o profundor, tem um profundor puxadinho e se quiser ele firra melhor a traseira quanto mais velocidade pega mais ele vai começar a rabiar tem outro detalhe, comportamento típico de qualquer avião, o motor ele faz torque para a esquerda quando você acelera é normal, você vai ver muito avião virando para a esquerda ele vai virar para o lado da rede, ainda mais tem o vento intensificando a virada dele então isso acontece muito vamos lá conferência de comando, tudo em riba, deixa eu só ver o olho beleza, eu senti que ele está virando um pouquinho mesmo acho que para o lado direito se não me engano a bequilha tem um motor de sombra, vou fazer uma trimada nele deixa eu ver vou jogar mais trim aqui motorzinho antes da curva então vamos lá, deixa eu lembrar aqui o estabilizador é essa chave aqui né bate deixa eu ver é, ficou borrachudão está deixando eu pilotar direito agora ajuda bastante Eduardo, nossa como ajuda cara deixa eu passar lateral aqui com a pista, vamos ver como vai ser o comportamento dele ele vai segurando bastante os comandos do avião com o estabilizador olha a tendência do avião está levando ele um pouquinho para lá, vamos calçar um pouquinho para cá mas ele está tentando estabilizar a asa, perfeito vou tirar ele aqui ele fica bem solto sem estabilizar estou voando no comando brabo, mas ele está suave mesmo no brabo show o flap está é nessa chave aqui? não, nessa aqui nessa aqui? isso tá então como que eu vou fazer para bater o flap vou colocar ele contra o vento e vou acionar para ver um outro vento acionei subiu vou aliviar um pouco o motor subiu bastante hein vou bater outro estágio subiu bastante dá para aliviar dá para compensar um pouco mais no profundor tá? picar mais no profundor lá fazer ele descer aviãozinho gostoso cara olha como ele sacode sentiu o drama aqui? tem que pousar já né? vamos pousar então bichinho bichinho balança bichinho balança opa, 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 opa será que ele sai de lá? deixa eu buscar ele lá para não judiar da tua rodinha vou pegar ele lá oi? eu acho que ele taxeia também só que eu tenho medo de soltar a tua roda de trás lá as rodinhas ela quica bem essas rodinhas aí tem que pousar mais suave eu não pusei suave eu não pusei nada suave ele é bem leve hein Eduardo ele sofre bastante influência do vento mas se você vier eu vim sem estabilizador né se você vier com estabilizador o estabilizador vai sofrer e vai estabilizar bastante a asa dele o que estabilizador não vai fazer é esse afastamento que o vento faz você que vai ter que dar uns alherons para vir para cá e eu pensei ali na pista para vir mais de lado sabe? se eu viesse mais contra o vento e pousava mais tranquilo tá iniciando ele? vai lá vai lá vai até andando sozinho e a tua trimagem de aleirons ficou assim tá? para levar a reta nivelado ele ficou desse jeito mas isso é por causa de vento? talvez talvez porque hoje está ventando eu tive que trimar assim a gente só vai sabendo num dia sem vento tá? mas é bem provável né claro que o vento vai influenciar vai lá vai lá